Olá, eu sou Melissa Lorange, eu tenho 31 anos e eu voltei a morar com a minha mãe. Recentemente eu pedi para... Recentemente eu pedi que as pessoas me dessem dicas de que temas elas gostariam que eu tratasse no canal. E um desses temas, que eu não me lembro mais quem pediu mil desculpas, depois eu coloco meus agradecimentos a essa pessoa, que no momento eu não estou com o meu Facebook aberto, disse que queria que eu falasse sobre a preocupação que todo mundo tem de resolver a vida com 20 e poucos anos. E eu me lembrei daquela música do Fábio Júnior, que quem tem 20 e poucos anos não conhece, só quem tem 30 e muitos. Nem por você, nem por ninguém, eu me desfaço dos meus planos, quero saber bem mais que os meus 20 e poucos anos. Amor, não queira, tá? Os 20 e poucos anos são ótimos, a gente tem que viver eles sim. Existe toda uma pressão social de sucesso, com vários exemplos, Fulano de tal inventou um site, ficou milionaríssimo, com 23 anos. Beltrano de tal é jogador de futebol e já comprou a sua quarta casa em Miami, com 21 anos. Cicrano de tal... Foda-se. Foda-se essa gente, tá? Essas pessoas são a exceção da regra. A regra é que com 20 e poucos anos está todo mundo na merda. E diria melhor, vamos continuar na merda pelos próximos 10, talvez 15, quem sabe 20 anos. Esses parâmetros de vida, de que nós temos que resolver tudo aos 25, que por exemplo, aos 25 vocês têm que estar num relacionamento sério, num emprego interessante, acabando com a faculdade, é um ideal por gays que ninguém mais cumpre, porque, gente, são ideais dos tempos dos nossos pais. Esses ideais são de uma época onde nem todo mundo fazia faculdade. E hoje em dia existe uma pressão social enorme pra que todos se formem, né? E tenham um mestrado. Então explica como é que você vai ter experiências de trabalho, tempo pro relacionamento, sanidade mental e graduação com 20 e poucos anos. É virtualmente impossível para que todo mundo alcance este mesmo padrão. Não quer dizer que você não possa resolver a sua vida com 20 e poucos anos. Pode, mas é uma opção de sacrifício que eu não aconselho a ninguém. Eu mesmíssima entrei pra faculdade de letras aos 20 anos. Não foi os 17, né, assim que terminei o ensino médio. Não foi os 18, quando eu terminei o ensino médio. Não foi nem os 19, porque eu tava, porque, louca por aí. Aos 19 anos eu tava, porque, curtindo o iniciozinho da legalidade, fazendo todo tipo de merda, porque foi muito importante, gente. Foi maravilhoso os meus 19 anos eu ter feito várias merdas, ter dinheiro pra nada. Eu não tinha dinheiro pra comprar um chiclete. Mas naquela época a gente dava um jeito que os amigos ajudam a gente, né? A gente fazia merda, amigos sempre ajudam. A gente fazia merda, foi ótimo. E eu comecei a estudar, né, enquanto fazia as merdas. Na época sempre ia assistir shows de drag queen na 1140. Tipo, por dois reais a gente entrava, dois reais a gente sempre conseguia, nem que fosse fazendo malabarismo num ônibus ou chupando alguém. Mas aí a gente conseguia dois reais, assistia um show de drag, era ótimo nessa época. E aí eu passei pra faculdade, comecei com 20 anos de idade. A maioria dos meus colegas tinha 18, alguns colegas tinham 22. E eu terminei com 24 anos, muito contente, muito feliz, muito faceira, e fui trabalhar. Como que eu vou, na sociedade atual, no Rio de Janeiro, no aluguel, no preço que tá, estabilizar a minha vida aos 24 anos? Não tem como, né? Ainda mais sendo professora com salário de merda. Aos 25 anos eu saí de casa e fui dividir apartamento. Aquele pequeno perrengue, de pagar aluguel, divididas, conta muito curtinha, dinheiro curto, porém foi ótimo pra mim. Aconselho pra todo mundo? Não aconselho. Não aconselho pra todo mundo viver com a grana curta aos 25 anos. Ainda mais porque dentro da minha casa, com a minha mãe, eu tenho todo tipo de liberdade, porque nós temos uma questão de parceria, né? Nem todo mundo tem a mesma opção que eu, nem todo mundo tem a mesma vantagem, ter uma mãe tão legal quanto a minha, e precisa sair de casa. Essa pessoa não vai resolver a sua vida, ela vai começar num caminho muito difícil, que é o caminho da independência financeira no século XXI. Pois muito bem, quando não deu mais pra pagar as contas, porque elas subiram astronomicamente, eu pude também voltar para a casa da minha mãe aos 30 anos. Foi difícil? Você acha que não tive pressão na minha cabeça falando, olha lá, 30 anos voltando a morar com a mamãe. Aos 30 anos, você já devia estar pagando seu aluguel sozinha. Aos 30 anos, você já devia estar com 45 gatos, enfiada numa cama de king size, maravilhosa, com todos os seus planos, como você sempre sonhou. Mas, gente, planos são feitos pra gente imaginar, não necessariamente cumprir. Às vezes um plano não dá certo, a gente tem que pensar em todos os outros e ser feliz neles. Não dá pra resolver a sua vida com 20 e poucos anos, porque a vida não começa nem acaba aos 20 e poucos anos. Ela é só mais um pedacinho. Eu não trocaria os meus 20 anos, a minha década de 20, por nada. E também não voltaria a ela. Foi muito bacana. Agora chega, tô na década de 30, tô muito contente. Deixa eu te contar uma coisa. Se você não alcançou os 30 anos ainda, vou te dar um spoilerzinho. Aos 30 anos, a vida é maravilhosa, porque o foda-se sai, que é uma maravilha. Sabe assim? Não fez barulho, porque eu tô de unha por isso, mas bota um barulho aqui. Plac! Foi assim. O foda-se sai, se a pessoa fala, ai, eu não estou procurando relacionamento. Foda-se. Ai, você tá ganhando pouco de... Foda-se. Ai, você tá morando com a sua mãe, foda-se. É ótimo, gente, porque você não tem mais nada pra provar pra ninguém, tá? Porque você passou a adolescência tentando se provar pros outros, ou a década de 20, falando pra todo mundo, ah, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Chega em 30, você não fez nada daquilo, foda-se. Foda-se. Aos 30 anos, a minha dica pra você é a sua sanidade mental é o seu bem mais precioso. Faça tudo por ela. Então, a próxima vez que alguém virar pra você e perguntar quais são os seus planos, se você já tem 30 ou 40 e não realizou nada, vira e fala, amiga, foda-se. Quem sabe da minha vida sou eu. Pegue os seus parâmetros, os seus padrões e entube-os no seu reto. Era só isso que eu tinha pra dizer. Somos todas fracassadas, morando sozinhas ou morando com a mamãe. Tá todo mundo na merda. Vivo o niilismo. Eu vou sair por ali. Só pra caralho.